de dever, são métricas de avaliar o seu algoritmo. Ele consegue dizer pra gente o quão o cluster é diferente entre si e o quão ele é homogêneo dentro dele mesmo, entendeu? Pra você saber se os carinhas estão alocados dentro de forma homogênea. Beleza? É mais ou menos isso que a clusterização faz com o Kimmins, cara. Agora você aprendeu como o Google, o Facebook e a Amazon e sei lá, essas propagandas aparecem pra você. Sabe por quê? Porque eles colocaram você em segmentos específicos que são possíveis pessoas que vão gostar de cada uma das propagandas que estão sendo mostradas pra você. Se eles estão mostrando pra você propaganda de algum produto específico, é porque certamente eles viram similaridade entre pessoas que compraram esse produto e você. Beleza pura?